Farinácios! Dia 12 de abril, às duas da tarde, vai ter um evento aí aberto do HBO Max, na verdade da Warner Discovery, que vai ter um link por Zoom que você vai poder acessar e assistir a esse evento grandioso, onde eles vão anunciar a junção oficial da plataforma do HBO Max com o Discovery Plus. E vão anunciar o nome desse novo streaming. É lógico que ele chega primeiro nos Estados Unidos, todos os esforços estão focados nesse streaming no momento, então quem está tendo problema com o HBO Max ou com o Discovery Plus, eles não vão estar arrumando nada do streaming, nada da plataforma, até que esse novo streaming esteja disponível. Eu quero saber que nome você acha que vai ter essa plataforma e você está empolgado? Então coloca aí na sua agenda, dia 12 de abril, às duas da tarde. Valeu galera, até o próximo vídeo!